Fora de casa, décima rodada já, é uma situação que pode começar a se complicar no Campeonato Brasileiro. O que está vendo? Faltou capricho hoje, talvez a tática utilizada foi a correta, no seu entendimento, esperar o Botafogo e tentar por uma bola vencer o jogo, enfim. Bom, primeiro eu vejo como um ponto positivo, e não um ponto negativo. Então, vendo como um ponto positivo, eu acho que a gente tem que valorizar. Não é tão simples que a gente possa sair a todos os jogos e ganhar. Se fosse tão simples assim, é só que nós pudéssemos olhar realmente toda a tabela e ver quais são os times vencedores fora de casa. Então, é um campeonato difícil, que o Botafogo vem muito pressionado, que o último jogo em casa fez 3x0, 3x1, se não me engano, 3x0 só no primeiro tempo no América. Sabíamos que eles trabalham com uma marcação alta. O América, por exemplo, tentou sair em passos curtos e eles pressionaram. Então, por isso, mesmo como sem um atacante de referência, hoje eu saí com 3 atacantes. E isso no primeiro tempo deu muito certo. Por quê? Nós não fizemos essa transição pelo meio. Nós fizemos a transição direta. E o Dudu teve duas chances, o Hermel mais uma e o Badir, se não me engano, o outro. Então, ali, no primeiro tempo, se a nossa estratégia convertesse em gol, ela estaria totalmente correta. E a gente sabe que o andamento da partida depende muito de um resultado também. Então, se estivéssemos ali saindo com 1x2x0 no primeiro tempo, seria normal a nossa volta. Segundo tempo, aí sim, já não funcionou aquilo que a gente queria. O Botafogo pressionou mais, fez modificações, tirou um volante, colocou mais um meia. E com isso, a gente, sem o atacante de referência, nós não conseguimos segurar a bola. E aí eu passei para duas linhas de quatro, tentando mandar ali, Badir e mais o Dudu por dentro. E aí, cara, é essa! Leutrop, essa dificuldade toda no segundo tempo, não foi um pedido seu para que a equipe recuasse? Você queria que, no caso do Figueirense, abafasse a equipe do Botafogo fosse para cima? Justamente. Não é abafasse, mas fazer e repetir o que nós fizemos. O que nós fizemos no primeiro tempo? Nós neutralizamos muitas jogadas deles vindo dos volantes. E essas bolas roubadas dos volantes, a gente já estava no meio caminho andado para fazer essas ligações que eu falei direto. E isso passou a não ocorrer no segundo tempo. Talvez por não ter treinado, não ter tempo de treinar com relação a três atacantes, não ter um jogador que jogue de costas. Isso tudo dificulta bastante. Erramos também um pouco de passes nessa transição no segundo tempo. Já que a gente não conseguiu essa ligação direta, nós tínhamos que melhorar a nossa transição nos passes no meio campo. E erramos. E uma coisa também que ficou evidente, que a gente pediu, pediu, pediu. Já que o time acabou ficando atrás, quando você faz uma bola longa, você tem que adiantar-se ao meio campo. Mas para que o meio campo adiante, a nossa defesa tem que empurrar o meio campo. E isso não aconteceu. E eu falei justamente isso no intervalo. Olha, eu não vou estar do lado de vocês, do outro lado, mas que a nossa defesa empurre o nosso meio campo para que a gente possa continuar sempre trabalhando com tranquilidade. Botafogo levou muito perigo pelas laterais, bolas cruzadas na área. E hoje, especificamente, falhas pontuais, você observou algo que, de repente, é uma preocupação que pode ser levada para o restante do campeonato? É pontual, porque a gente vem fazendo jogos que não tem acontecido isso. Isso são circunstâncias da partida e a gente procura, dentro do pouquíssimo tempo que o futebol nos dá, daqui a 72 horas, tem outro jogo, a gente corrigir muito mais em vídeos, em posicionamentos, barra parte de regenerativa para que não ocorra mais isso. O Eutrópio, a saída do Ferruge foi questão física? Ele sentiu? Ou foi pelo cartão amarelo que você estava com medo de perder o jogador? Ele sentiu uma pancada, ele já voltou para o segundo tempo reclamando dessa pancada na panturrilha. E aí eu não me recordo o momento, a altura do jogo, ele pediu para ser substituído. E como o lado direito deles, esquerdo nosso, estava sendo mais atacado, e aí o que eu fiz? Eu centralizei, pus o calcaia mais no lado direito e coloquei o Jusinei justamente para proteger um pouco mais aquele lado ali. Mas foi um pedido do Ferruge. Já pode servir, vamos colocar dessa forma como uma...